E aí pessoal, o vídeo é por um que chega e vem até aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com um jogo diferente chamado Dinossauro Forest. Galera, esse jogo, ele é um jogo que ele está com acesso antecipado na Steam, onde a gente mata dinossauros ou coisa do tipo. Vamos ver como é que a gente se sai, né? Tomara que se saia legal. Seguinte, se você gostar desse jogo e quiser que eu continue trazendo ele, dá um like aqui embaixo que vai ser bem importante, antes de tudo, né? Eu queria muito jogar esse jogo. Muito, muito, muito. Você não faz ideia de quanto que eu queria jogar esse jogo. Ele vai ter multiplayer, ele tem tutorial e ele tem single player. Vamos jogar o single player aqui que eu já sei mais ou menos como que é o jogo. É, casual, mod, blá, 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 vamos no casual. Aí colonization, que é pra gente colonizar um planeta. A gente só tem um planeta disponível no momento, que é esse aqui, né? Eu acho que tá muito bugado umas coisas do jogo porque ele tá em beta, ou seja, pode ter muitas coisas alteradas e coisas do tipo. Hum, parece que tem um raptor aqui por perto. A gente tem que matar o raptor. A gente não tem nenhum dia, não matamos ninguém e não demos nenhum headshot. Ou seja, a gente tá mal. Mas a gente pode ficar bem, né? A gente tem que matar o raptor. Meu Deus, eu tenho... Meu Deus, eu posso dar soco em dinossauro. O que que eu faço aqui? Como que eu faço pra abrir isso aqui? Eu não sei como que abre as coisas aqui. No que eu pego as coisas dentro do baú, né? Tipo, arco e flecha. Que da hora. Olha, ótimo. A gente pode matar o raptor, né? Ó, o que a gente... Abre uma lanterna. Ok. Eu tô descobrindo aqui os botões enquanto a gente joga. Vamos apertar o E aqui de novo. Pra ver. Uma espada! Mas se eu não quiser nada disso? E se eu quiser uma arma? Eu queria, tipo, uma arma. No shift a gente corre. O que que tem aqui? Hum, nada. Eu tô com 150 de vida. Não tem nada aqui também. Onde que a gente... Onde é que tá esse aqui? Oh! Olha aqui atrás de mim! Meu Deus, que susto, amigo! Mata! Morre! Morre, amigo! Morre! Morre! Eu cortei a cabeça dele, galera. Meu Deus, como ele ficou feio. Coitado. Ele me deu um ataque. Eu assisto com 140 de vida. Ó. Destrua todos os ovos de dinossauros. A gente viveu um dia, matou um dinossauro e deu um headshot. Será que eu consigo fazer só headshot aqui? Meu Deus, eu cortei a cabeça do dinossauro. Né? Uau! Vamos pular aqui pro próximo. A gente tem que destruir os ovos de dinossauro. Liga a lanterna. Ótimo. Como é que a gente abre esse baú? A gente não pode abrir esse baú. A gente tem que ser rápido antes que o dinossauro veja a gente. Eu não sei se ele pode ver a lanterna. Né? Vamos desligar a lanterna. Tá tudo bloqueado aqui. Eu não consigo ver nada. Eu tenho que ter muito cuidado, porque esse jogo assusta. Esse jogo realmente assusta. Que bagulho. Ai meu Deus, eu tô até com medo aqui. O que que é isso aqui? Será que tem alguma coisa nesse negócio? Ah! Consegui uma espada. É uma katana? Que da hora. Ok, agora vamos procurar os ovinhos. Ali! Aqueles são os ovinhos? Vamos destruir os ovinhos de dinossauro? Vai! As palavistas! Meu Deus! Como é que destrói? A gente dá espadada nele? Tem que destruir todos? Aí pra destruir quantos? Meu Deus! Imagina nascer um dinossauro aqui no momento que eu tô com esse ovo. Um dinossauro é tão grande assim. Minha Nossa Senhora! Quebra, destrói, mata. Quero morte a tudo. Eu não posso pegar umas armas que eu já peguei, pelo visto. Acho que eu entendi agora. Tipo, baús que eu já abri pra pegar arma. Eu não posso sair abrindo eles mais de uma vez. Só posso abrir eles uma vez. Imagina aparecer um dinossauro aqui? Eu vou me assustar muito. Porque, tipo, tá de noite. Eu vou pegar aquele ovo isolado aqui logo. Que é o que me resta. Aqui defende? Ok, dá pra gente se defender. Olha o sangue do negócio aqui no chão. Pior que ficar de noite, né? Depois de dia ficar de noite. Que doido. Vai, último ovo! Bata o último ovo! Vai! Boa! Missão concluída. Vocês veem como eu sou boa. Eu sou ótima nesse jogo. O que que falta agora? Tem que esperar o dia acabar? Ou o quê? Ou tem mais ovo? Ah não, ok! Parece que com a manada de raptors, não está feliz com o que eu estou fazendo. Tipo, a manada, no caso, é tipo, vários raptors, tá? Tá bom. Vamos jogar. Day, day, day. Acho que é o terceiro dia, né? A gente vai ter que matar uma manada de raptor. Meu Deus. Vem pro pau! Eu vou dar soco nesses raptors aqui. Vem cá, amigo. Vem cá. Cadê vocês? Eu vou ter que matar quantos dinossauros aqui? Pra eu ficar contente com a minha vida. Eu vou até deixar eles virem até mim, né? Eu gosto mais de dia. De dia fica um cenário bonito. Fica tudo tão bonito. Meu Deus, cadê eles? Ui, olha ele ali. Eu vou dar um chute. Se você... Que tamanho? Deu um soco! Deu um soco! Ai, eu vou morrer. Ai, corre, corre daqui! Ai, deu um soco no dinossauro. Meu Deus, tem vários dinossauros aqui. Corre! Corre, 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 corre! Opa, o bagulho ficou doido agora. Sai daqui! Sai daqui! Sai! Ai, tá... Sai daqui! Eu não tenho mais bala. Toma na cara. Nossa, eu explodi a cara dele com a arma. Vocês viram? Eu preciso achar mais outra arma, porque essa aqui tá sem bala. Meu Deus, eu dei um soco na cara do dinossauro. Que doido! Calma. Como é que eu consigo mais bala? Olha o sangue do dinossauro aqui. Tenho que achar um negócio antes que eu morra. Opa! Uma foice. Eu acho que isso é uma foice, né? Ali, ali tem mais dinossauro. Calma. Vindo de cá. Se eu não me engano, esse vermelhinho são nossos pontos de inimigos e coisas do tipo o minimapa aqui do lado, pra quem não consegue ver. Meu Deus! Ai, meu Deus, que doido! Ele tá dançando! Corta a cabeça dele! Vai, vai! Você é um bom dinossauro! Tem muitos, tem muitos! Tem muitos! Pega de baixo! Ele tem braço curto, ele não consegue me pegar! Ai, corta a cabeça dele! Ai, meu Deus! Deu tudo certo, né? Todo mundo morreu aqui. Olha ele aqui, né? Meio triste. Eu fico meio triste, porque coitado do dinossauro. Coletar cogumelos faz as nossas flechas mais mortais. Então a gente tem que coletar cogumelos agora na missão de hoje, do dia 5. Acho que é o dia 5. A gente tem que coletar mais cogumelos. A gente tem que fazer quantas missões pra coletar várias coisas aqui? Uma faquinha. Ai, meu Deus, não. Uma faquinha desse tamanho, galera? Isso não é bom, né? Vamos seguir, então. Onde é que tem ovo de dinossauro? Ovo não, cogumelo. A gente tem que pegar uns cogumelos. Aquilo ali... Os cogumelos estão vindo do céu? De onde que está vindo esse cogumelo? Como é que coleto ele? Ah, tá. Vamos só pegar, então. A missão é só pegar? Acho que não vai vir nenhum dinossauro, não. Quando você está de boas, assim, coletando as coisas e matando ovos dele, eles não vêm, não. Acho que eles ficam desligados do mundo. Vai ter coisas muito mais legais nesse jogo, se eu não me engano. Vai ter, tipo, multiplayer e coisas do tipo. Eu tô muito legal. Eu tô muito doido pra gravar isso aqui, pra eu gravar e jogar, porque vai ser muito da hora. Pronto, coletei todos os cogumelos. Qual foi o dia que passou? Eu não sei se esse é o quinto dia ou a gente... Ah, não. A gente tá no quarto dia. A gente vai pro quinto dia agora, né? Acho que é isso. Pronto. Ok. Outra manada de raptors. Vamos lá. Outra vez. Outra vez a gente vai matar vários raptors. Eu queria achar outra metralhadora daquela, que eu achei muito da hora. Explodir a cara deles com a metralhadora. Vamos embora. Não, a gente não pode pegar esse negócio que a gente já pegou. Ligam a lanterna. Tem só de noite que eles veem, né? Eu vou naquele baú lá, que tá lá longe. Eu tô com medo de ir pra lá e aparecer um dinossauro ali. Tem um dinossauro atrás de mim. Tem um dinossauro atrás de mim. Cadê ele? Eu não tô vendo ele. Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Explodir ele! Meu Deus, tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Eu tenho que ter cuidado com os outros agora. Ai, meu Deus. Será que se eu for pra cá, ele vai tá pra cá? Ah, pum! Parcou! Parcou! Estou enxergando! Parcou! Pum! Ai, meu Deus. Cadê ele? Ele tá por aqui. Só que eu não tô enxergando. Oh! Que susto! Meu Deus! É, eu sabia que ele tava aqui. Só não tava enxergando ele. Eita, tem zoom aqui. Tem mira. Eu não sabia disso. Ok. Eu levo dano se eu ficar pulando nos cantos, tipo, tentando fazer parkour. Bem Minecraft aqui. Oh, eu vi alguma coisa se mexendo naquela árvore. Oh, eu tenho alguma coisa aqui. Ele tá ali. Só não tô vendo ele. O ruim é que é muito escuro. Eu não consigo enxergar ele vindo. Olha ele ali, ó. Aê! Dei um headshot no dinossauro aqui agora. Fiquei tão feliz. Calma. Acho que agora a gente vai pro... Ótimo. A gente tá no quinto dia. Tá chovendo. O que que é isso? É chuva na minha tela? É pra gente matar todos os dinossauros. Tem alguma coisa de sangue por aqui. E a gente tem que matar eles. Só que tá chovendo. Eu não sei se tá chovendo na minha tela ou se tá chovendo no mundo. Pelo visto, eu tô usando uma câmera, assim, na minha cara. E tá caindo chuva na câmera. Porque, meu Deus. Tá péssimo isso aqui. Eu achei péssimo. Tem um dinossauro atrás de mim. Eu não tenho nada pra me defender. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um dinossauro atrás de mim. Ai, eu não tenho nada pra me defender. E agora? Pega aquela maleta. É a minha salvação. Ai, ai, ai. Os dinossauros são mais rápidos que eu, eu acho. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. Não, não vai dar nada certo. Olha ele ali. Ai, eu vou matar ele. É o jeito. Vou pisar nele. Sai, sai. Nossa, estourei o dinossauro aqui, dando tapa nele. Esse não foi o Raptor, não. Esse foi outro tipo de dinossauro. Meu Deus. Ok, eu tenho que achar uma maleta que tenha alguma coisa pra eu poder me ajudar. Porque tem um dinossauro ali atrás de mim. Ai, meu Deus. Eu estou nervosa. Pega isso aqui. Ai, não tem nada aqui. Eu já usei tudo que tinha nas maletas? Eu não posso mais acessar nenhuma, é isso? Escala, escala. Ok, escala. Onde é que tem uma maleta em que eu não tenha visto nada ainda? Eu não sei onde é que tem uma maleta por aqui. Pior que essa chuva está me atrapalhando tanto. Essa visão está péssima. Está péssima. Eles deviam mudar essa chuva porque está muito feio. Consegui. Ai, meu Deus. Isso aqui. Agora vai. Vamos começar shotgun aqui na cara deles. Agora eu posso ir atrás de dinossauro. Se não me engano, ele está por aqui. O problema é enxergar ele. Ah, ele ali. Ele ali? Ele vindo na minha direção. Ai, meu Deus. Eu tenho bala contada. Eu não posso desperdiçar a bala. Ai, está tudo bem. Está tudo sob controle. Acabou? Ou tem mais? Eu não estou vendo eles por aqui, não. Aí que está. Eu vou tentar ir para o lado de lá. Né? Eu tenho que colonizar esse planeta. É a única coisa que eu tenho que fazer aqui. Mas que perigoso, né? Não tem dinossauro nenhum por aqui. Ali, ali. Ali tem mais. Vem, amigão. Vem, pitoresco. Pum. Cadê ele? Ali. Ah, errei. Errei de novo. Ai, matei. Acabou a fase. Meu Deus. Quantas fases será que eu tenho que passar para poder dominar o mundo? O mundo não. Colonizar o planeta. É. É isso que eu preciso. Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like aqui embaixo. Vai ser bem importante para o canal. Eu vou deixar o próximo vídeo continuar se vocês tiverem gostado desse vídeo. Então, deixe seu like aqui embaixo. E até para o próximo vídeo. Tchau.